O G5 entrou na história da LG como um dos maiores fracassos da empresa no patamar de alto custo de smartphone muito potente. Mesmo com uma ideia de modularidade bem interessante, só que mal aplicada e com uma versão bem capada do G5 que veio para o Brasil, as coisas não deram certo. Para solucionar tudo isso, a LG voltou para o básico com um smartphone com uma cara mais simples, tela gigantesca e solucionou um dos grandes problemas das duas câmeras aqui na parte traseira. Será que isso vale? Será que isso realmente apaga o G5 da história e coloca a LG para brigar de igual com o Samsung e Apple e até Motorola? É o que eu te conto agora. Olhe para frente e é basicamente isso, tela. Tela é o que você tem e está em uma tendência belíssima para 2017. O G6 passou de 70% para quase 80% de aproveitamento na frente, mas ainda está abaixo de seu principal concorrente da Samsung, que tem 83% da frente do aparelho. Ele deixou de ter um visual mais arredondado e agora é tudo metal e vidro. Encaixa bem nas mãos, mas passa a impressão de que é mais grosso do que suas concorrentes. O único problema é tradicional de produtos com vidro na parte traseira. Marcas de dedos aparecem com muita facilidade. No geral, o conjunto de corpo e materiais ficou mais sóbrio e principalmente sem o calombo da câmera. A LG é uma das únicas empresas que decidiu não acabar com o visual do produto colocando uma parte saltada. Ponto muito positivo. O conector para o fone de ouvido continua por aqui e a LG abandonou qualquer ideia de modularidade que existiu lá no G5. É um passo importante que faz todo sentido, mas é doloroso demais para quem investiu nos outros módulos e eles não tem nenhuma serventia por aqui. Ah, mais uma coisa. Este é o primeiro smartphone da linha G que pode mergulhar em água doce, filmar o mergulho e voltar para te contar a história. Repito, água doce, nada de mar. Ele pode sobreviver até um metro de profundidade por 30 minutos. O G6 foi o primeiro smartphone de marca grande, se você não considerar a Xiaomi, que apostou numa tela gigante de verdade e, sinceramente, ficou bem bonito. Ela é realmente gigante e aproveita muito bem a frente do smartphone com suas 5.7 polegadas e resolução Quad HD+. O G6 faz parte de alguns aparelhos que ainda apostam forte em telas IPS LCD, sendo que ele é o melhor representante dessa tecnologia. As cores são bem balanceadas, o ângulo de visão é generoso e aberrações cromáticas são muito raras. Mesmo sem uma tela AMOLED, a LG coloca sua versão para a tela sempre ligada. O recurso mantém apenas um texto pequeno, exibindo o relógio e algumas notificações. Só que a tecnologia LCD ilumina todo o display, mesmo que apenas para uma pequena frase exibida. Isso fica claro em baixa luz, quando você vê claramente a tela iluminada com uma cor preta. O display tem proporção que bate em quase 2 por 1, ou seja, ela tem duas vezes a largura na altura. Assim, como acontece no S8, o Android não está ainda preparado para telas altas e alguns aplicativos mostram barras, ou então ficam exibindo os botões virtuais o tempo todo. Em vídeos que são capturados em 16 por 9, ou 21 por 9 para o cinema, barras são ainda mais comuns. Você até que vê, por exemplo, o YouTube consegue ficar esticado e preencher todo o display, mas não o vídeo que ele exibe no mesmo momento. Os aplicativos permitem que você estique a proporção para preencher tudo, mas algumas informações laterais acabam perdidas. A tela do G6 tem suporte a HDR10, Dolby Vision, e o problema é que nem mesmo o Netflix e a Amazon Prime Video, que tem muito dinheiro ali por trás, conseguem trabalhar muito bem com essas tecnologias. Não há muito conteúdo, ou quase nenhum conteúdo, para poder aproveitar isso. Mas, no futuro, quando esse problema for solucionado, você terá cores mais vibrantes e um brilho melhor, mesmo numa tela que não é AMOLED. Infelizmente, a LG ficou atrás em 2017, e seu smartphone mais potente não utiliza o Snapdragon mais potente, e ainda trabalha com a mesma quantidade de memória RAM do ano passado. Isso se você não considerar a existência do G5 SE e seu 1GB menos de RAM. E para vocês que gostam de benchmarks, números mais frios e testes mais precisos, seguem aqui alguns que nós fizemos na redação. Pode não ser, e não é, o processador mais potente do mercado, mas pode ter certeza que o G6 faz muito bem tudo o que você espera de um smartphone topo de linha. Mesmo quando dividimos a tela em duas, utilizando dois aplicativos ao mesmo tempo, não vimos qualquer engasgo ou travamento, muito menos alguma queda no desempenho. Com muitos aplicativos abertos no fundo, coisa de mais ou menos 15 deles, o resultado foi o mesmo. Entendeu? Deixar de lado o Snapdragon 835 para colocar o 821 não é tão ruim assim. O único ponto que você perde e vai notar é que depois de um ou dois anos, o G6 vai mostrar mais sinais de cansaço do que se tivesse o Snapdragon 835. O software que a LG utiliza mudou em alguns pontos, mas a interface ainda utiliza algumas animações desnecessárias, como a de puxar a tela inicial para o fim dos ícones e ela estica, ou então a ausência forçada da bandeja de aplicativos. Como a tela tem cantos bem curvados, os ícones receberam tratamento especial e também estão assim. Nos ícones com o fundo transparente, como o do Google Drive até mesmo o Google Maps, há um fundo esbranquiçado que faz tudo parecer igual. E você pode remover esse formato dos ícones dentro das configurações. Por outro lado, há alguns truques bem bacanas para aproveitar melhor a tela. É possível selecionar quais aplicativos rodarão mais esticados no display, dá para virar a tela na agenda e na lista de contatos para exibir ainda mais conteúdo, e uma das novidades que mais me agradou está na lixeira de aplicativos. Isso significa que se você apaga um app, ele fica em uma espécie de quarentena que dura 24 horas. Se você não fizer nada, o aplicativo é realmente desinstalado e some da memória. Se você apagou por engano, dá para recuperar sem perder qualquer dado dele, seja o histórico do chat ou até mesmo a timeline de uma rede social. No G5, a LG trouxe duas câmeras, mas existia uma diferença de qualidade bastante grande entre ambas. Enquanto uma trabalhava com 16 megapixels, a outra utilizava metade disso, e ainda funcionava com uma lente bem mais escura. No G6, metade do problema foi solucionado, já que as duas lentes trabalham com 13 megapixels, mas a lente escura continua por aqui. Nesta, o pós-processamento trabalha bem e os resultados são bacanas com boas condições de luz. Em fotos noturnas, a qualidade me surpreendeu, mas encontrei um problema. Em uma das fotos, o granulado ficou excessivo e visível até mesmo de longe. Aparentemente, foi alguma falha no processamento, já que outras fotos tiradas na mesma avenida paulista ficaram ótimas. Cores são bem representadas, detalhes também, e a lente com angular maior fica com efeito de GoPro. É uma das melhores formas de utilizar uma segunda lente em smartphone. Sinceramente, é a melhor forma. A troca de lentes pode ser feita muito mais rapidamente do que no G5, e o mesmo vale para vídeos. Você pode começar a gravar um vídeo com uma e depois trocar para outra. Ah, e ele filma até em 4K, tá? A LG finalmente passou a marca dos 3.000 mAh e agora trabalha com 3.300 mAh. Poderia ser um motivo para muita festa, mas a realidade não é bem assim. A tela cresceu também, o que aumenta o consumo de energia. Ela gasta mais a energia que ela pode armazenar em maior quantidade. Em um dia de uso, tirando o celular às 8 horas da manhã da tomada, com muita música em streaming, GPS ocasional no Google Maps, muitas redes sociais e quase 4 horas e meia de tela ligada junto de jogos, consegui chegar em casa por volta das 22 horas com 20% de energia restante. Uma marca um pouco abaixo da média de um dia e meio que seus concorrentes conseguem. Ao menos existe a tecnologia Kick Charge 3.0, e ela recarrega a bateria em menos de 2 horas, do 0 a 100%. O G6 entrega tela grande, câmera muito boa e desempenho que você espera para um processador de 2016, mas que está trabalhando em 2017. Consegue ali rivalizar de igual, um pouquinho não tão distante com os principais concorrentes. Ele seria o primeiro smartphone com Google Assistant fora do Pixel, mas no Brasil a gente sequer tem acesso a ele direito. Então, ignore isso por enquanto. É a primeira vez que a LG consegue ficar lado a lado com o Samsung e também Apple, ali na briga do patamar mais alto. No G4 e no G5 isso não aconteceu, e no G5 foi ainda pior, porque nós tivemos o G5 SE, que é o intermediário de alto desempenho, só que vendido como topo de linha. As coisas não funcionaram agora, e muito foi solucionado no G6, muitas coisas deram certo, mas ainda não é o melhor ponto para poder vender e bater na sua principal concorrente lá da Coreia do Sul, que está vendendo muito bem por aqui. E é isso, aqui foi o review do G6. Eu achei ele bem bacana, mas ainda faltam alguns pitacos para melhorar. Ah, é o melhor ataque da LG durante alguns anos. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários embaixo e inscreva-se no canal do Canaltech, se você não fez isso ainda, dá um joinha para ajudar a galera e para tudo, absolutamente tudo sobre tecnologia, nós somos o canaltech.com.br. Até o próximo vídeo.